Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar a localização das três chaves de espada imbuída. Com esse item você vai ter a localização de três áreas secretas do jogo, que vão te dar a espada e o escudo do nobre enxertado. A espada dele é épica, é única. E também é esses dois talismãs. O talismã do Draco Pérola aumenta a negação de dano físico e o colar manchado aumenta a robustez, imunidade e foco. Tá aí uma pequena demonstração da arma do nobre enxertado. Parece que tem um moveset bem legal, depois eu vou melhorar ela pra ver como é que fica. E é uma arma épica, uma arma única do jogo. Belezinha, com tudo isso em mente a gente vai lá pra Liurnia. Liurnia a gente vai fazer esse caminho aí, da onde que eu tô. Você vai ter acesso mais ou menos por essa área ali. Aí você vai subindo. Você vai chegar nos quatro campanários. É aí que vai ser a nossa base de operações, entre aspas. Logo ali nos quatro campanários, na graça, você vai fazer esse caminho aí e você vai encontrar o primeiro item. A espada imbuída aí. Nesse baúzinho. Beleza? Não tem pra onde correr não, é isso mesmo. Aí você vai fazer esse trajeto, descendo aí. Vai colocar a espada de pedra aí, vai abrir o portal. E a gente vai se teleportar pro lugar que a gente vai fazer a luta de boss de novo. Só que agora a gente tá bicho bravo, né? Agora a gente tá muito preparado pra luta e coitado do boss. Tá aí. Capela da Antecipação, a gente cruza a ponte. Entra na luta. E o boss agora vai com a manteiga. Diferente da nossa primeira luta com ele, que... Rapaz, é bem complicado. Após derrotar ele, ele dropa a espada épica e o escudo dele. Um pouco mais pra cima, a gente fazendo o trajeto, a gente vai achar o sangue da donzela. Que vai servir pra gente fazer as missões lá do... Provavelmente o semi-deus de sangue. Eu ainda tô fazendo, mas é aquilo dali que vai desbloquear uma certa etapa da missão. Agora nós vamos pra nossa segunda espada imbuída. Não tem muito segredo, é lá em Kaelid, na área vermelha do mapa. Toma aí como referência essas graças aí. A igreja. E ali onde tá o marcador amarelo, vai tá o item. Não tem segredo. Só pegar e pronto. Fazendo tudo isso, colocando a espada de imbuída ali. A gente vai abrir o portal. A gente vai ir lá pra Nokiron agora. A gente vai descer essa parte. Só pular, não tem segredo. E indo um pouco mais pra frente, a gente vai ganhar o nosso talismã aí. Tá aí. Já descrevi o que ele faz, então bora pro próximo. Na verdade, um pouco pro lado ali ficou um Zé. Ele era muito forte no começo do jogo. Só que agora o coitado não aguenta um peido. A gente vai chegar ali e dar um sofre e ele vai morrer. Beleza? E o interessante é que a gente foi parar lá em Nokiron. É uma área que a gente não tem acesso normalmente. Porém, por esse caminho a gente teve acesso. Agora é a chave imbuída mais chata de pegar. É lá no salão dos debates. Deve fazer esse caminho aí que eu fiz. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.